Vamos ligar pra ele ali pra ver se ele for. Vamos jogando logo nós dois, que o Michael tá resolvendo o teu negócio ali. Vamos, vamos brincar 10 mil. Oi? 10 de cada. Vamos brincar. Vamos brincar os 10. 10 de cada. Quem bate quanto? Oi? Quem bate é 10. Sempre na FN, né? Quem bate é 10 mil. Quem bate é 10 mil. Quem bate é 10 mil. Tchau, tchau. É isso aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?